Música Essa loja tá entrando agora no programa E tudo que você encontrar aqui dentro é bonito pra decorar Tudo, principalmente pra jardim, né Patrícia? Principalmente A Fins é uma loja que olha, tem tudo importado Tudo importado, nossa importação é exclusiva Então você vai ter flores, cachepôs, vasos Olha, só de coisa pra você colocar no jardim Pra passarinhos, bebedouros Gente, é de louco São as maiores novidades que você vai encontrar lá fora Já tá tudo aqui Antes de falar das coisas de jardim Eu quero te falar disso aqui Isso aqui, olha, é essa caixinha aqui, né Patrícia? Isso Como é que a gente vai chamar? É um separador de gaveta? Isso, é um organizador de gaveta Que se adapta a qualquer tamanho de gaveta É pra pôr peças mudas, lingeries, bijuterias, o que quiser E importação exclusiva nossa Nós vendemos atacado e varejo R$19,00, gente Olha que maravilha Dá pra você colocar tudo e ficar bonitinho, né Patrícia? Nós estamos aceitando distribuidor em todo o Brasil Distribuidores e representantes Você imagina a hora que você vai pegar a meia Que você tá pegando aquela meia Sabe? Aquela calcinha Isso aqui é maravilhoso Quer ver outra peça? Muito bonita Esse vaso aqui, olha, ele limita a grega Olha como é leve, gente É leve, tão leve que eu até interropei a planta que tava dentro Quanto sai em vaso desse? Esse sai R$14,90 É de polipropileno, que é de polipropileno, que é de polipropileno pra natural E tem drenagem Bárbara, gente Sinto que lindo Quer ver? Olha isso aqui, pra você colocar o piche que eu deixei no jardim Esse comedor pra cá Que lindo Aqui, olha, esses vasinhos piquiticos Dois e vinte E aí você faz uma coleçãozinha de violetas Dois e vinte e cois de vários tamanhos Esses cachifôs aqui, mais transados Saindo quanto, Patrícia? Dezenove e noventa Dezenove e noventa E aquele ali dourado, se você quer ser mais chique Saindo quanto? Dezenove e noventa Também é muito leve Polipropileno Pra parecer alto Só tem que polir Então, olha, tem cada novidade aqui que eu tô certeza que você vai amar A Fins fica, né? É de abertura segunda a domingo, dez nove e dezoito Essa promoção é até sábado que vem Fica na rua João Cachoeira, mil quinhentos e quarenta e nove, em Itaim Telefone, oito dois nove, zero três, dezesseis Daqui você vai sair com certeza Com alguma coisa, algum objeto Pra organizar ou pra decorar Pra qualquer coisa fica mais bonito Com certeza